Por aqui, nada de material sintético ou plástico. As peças feitas pela Alda levam sementes, troncos de árvores, ossos e até chifres. E cada uma delas é única e exclusiva. Nenhuma igual a outra. Há oito anos, depois do fim de um casamento, Alda decidiu se dedicar ao próprio negócio. E passou a confeccionar as chamadas biojóias. São artigos que misturam pedras como cristais e uma grande variedade de material orgânico. Vejam só o charme desse colar com casquinhas de pistache. Outros têm detalhes em couro, frutos, fibras. E é aqui nessa parte da casa que a Alda contou pra gente que está guardado o grande tesouro dela. Nada mais do que a matéria-prima pra fazer essas biojóias. Vou mostrar aqui. A começar por aqui, a gente tem ossos de animais, temos aqui sementes, a gente tem aqui também chifres. E boa parte desse material, dessa matéria-prima, a Alda diz que é bem difícil dela conseguir. Ela acaba contando aí com a ajuda dos amigos. É isso, né, Alda? Chifre é o mais difícil de conseguir. Você pede pras pessoas, se alguém encontrar, se alguém tiver numa fazenda, pra fazer essa doação pra você? É, desse jeito mesmo. Porque a minha matéria-prima toda é descartada. Então, assim, a gente não compra fácil, né? Tudo é reaproveitado. São materiais orgânicos que seriam descartados. E todo o processo é feito pela Alda. Ela corta ossos e chifres. Depois ela lixa as peças que, em seguida, passam pelo polimento. Olhem só a diferença. Que bonito ficou. No ateliê, ela guarda o material que já foi preparado para o uso e a montagem das joias. E a criatividade entra em ação por ali mesmo. As peças têm valores que vão de 70 a mais de 200 reais. E a originalidade e a sustentabilidade fazem com que valham cada centavo. Sem falar na beleza. Eu trabalho muito em cima da sustentabilidade. Eu faço questão, assim, é todo o material que eu uso já foi descartado mesmo. Eu não pego nada de árvore, eu não derrubo nada. Isso é tudo reaproveitado mesmo. E sem contar que é totalmente natural o meu processo aqui. Não tem poluição. Não tem poluição.